Olá pessoal, vamos começar mais um encontro? Pegue seu material, pegue livro de português, pegue lápis, borracha, caderno para suas anotações. Hoje nós vamos tratar das terminações Isar com S e Isar com Z. Tá bem? Mas antes disso, nós vamos começar lendo um texto. Vamos lá? É a história da Chapeuzinho Vermelho, só que uma história atrapalhada. Eu leio aqui e vocês prestem atenção daí. Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Era uma vez uma menina que gostava de passear pela floresta. Um dia, a sua mãe pediu-lhe que levasse um cestinho com manche à casa de sua avó, que morava na floresta. Mas avisou-a que tivesse cuidado com o lobo mau, que costumava caçar na floresta. Assim, lá partiu a Chapeuzinho Vermelho, com o cestinho na mão, toda feliz e contente. Estava tão distraída com os passarinhos, que ficou horas e horas entretida com eles. Enquanto isso, Cinderela andava perdida pela mesma floresta. Ela estava muito triste porque a sua madrasta e suas meias irmãs a tratavam como escrava. Andava tão cansada e esfomeada que ficou extremamente feliz quando viu, ao longe, uma pequena casinha. Ao aproximar-se, verificou que a casinha era feita de chocolate e bala. Tinha tanta fome, mas tanta fome, que comeu foi a casinha toda. A Cinderela ficou tão gorda, mas tão gorda, que quando o príncipe encantado chegou, com o sapatinho de cristal, foi colocar na padela, não serviu. O príncipe ficou muito desolado, ao ponto de jogar o sapatinho lá no meio da floresta. Horas depois deste mesmo ocorrido, no mesmo lugar onde havia caído o sapatinho, por um milagre, nasceu um pé de feijão, que cresceu tanto, tanto, que chegou até as nuvens. E era tão alto, que derrubou até o Aladim, que viajava com o seu tapete voador. Com a queda, Aladim, coitado, ficou desmaiado, bem na frente da casa da vovózinha. Quando o lobo mau chegou e viu o Aladim ali deitado, não hesitou e devorou de uma só vez. E, assim, a Chapeuzinho pôde entregar o lanche à vovózinha sem problemas. Esse é um texto de Nuno Alexandre Corrêa Teixeira. Gostaram do texto? Qual é o título dele? Chapeuzinho vermelho, uma história atrapalhada. Por que será que fala que é um chapeuzinho vermelho, uma história atrapalhada? E isso porque é uma história diferente da que a gente tá acostumada. Ela misturou outros, não foi? Misturou outras histórias aí no meio. Misturou a história do João e Maria. Misturou a história do João, o pé do pé de feijão. Estão lembradas? Ó, da Cinderela. Fez uma mistura de várias histórias que vão aparecendo os seus personagens dentro da história da Chapeuzinho Vermelho. Qual foi o título mesmo do texto que eu já até esqueci? Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Ah, é isso mesmo. Quem foram os personagens que apareceram? A Chapeuzinho, a Cinderela, o Príncipe Encantado, Aladim, isso mesmo. A Cinderela comeu o que mesmo? Que ficou gorda? A Casa de Doces da história do João e Maria, isso mesmo. Ela devorou toda a Casa de Doces. E por isso, ó, ela ficou gorda. Porque doce não é uma coisa saudável. Então, quando a gente exagera no doce, algum efeito contrário a gente pode ter. Quem foi o autor desse texto maluco mesmo? Nuno Alexandre Correia Teixeira. Muito bem. E, ó, a Chapeuzinho tava indo pra onde? Que ficou distraída na floresta. Para a casa da vovózinha. E com o que foi que ela se distraiu? Com os pássaros cantando na floresta. Muito bem. Agora, vamos ver a palavrinha aqui. Que aparece aí. Lá na nossa historinha. Vamos ver? Uma palavrinha que aparece. Quem sabe me dizer? Escolha aí uma palavrinha que aparece nesse texto. História. Muito bem. Vamos ver ela aqui. Pronto. A palavrinha história. Tá lá no título do texto, né? Quantas letrinhas será que tem essa palavrinha? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letrinhas. Quais são as consoantes? H, S, T e R. E quais são as vogais? I, O, o I que aparece novamente e o A. Então, as três vogais que aparecem é I, O, I, A. A, I, duas vezes, O, uma e A, uma vez. Que palavrinha interessante. E essa palavra é acentuada. Como é o nomezinho desse acento aqui? Acento agudo. Esse acento agudo, ele dá a letrinha um som. Som aberto ou fechado? Som aberto. Muito bem. Ele vem dar para a letrinha qual está em cima. Um som aberto. Vamos agora aí ao nosso livro. Abram ele na páginas 140, 246 e 247. Nós vamos agora tratar das palavras derivadas com as terminações. Isar e Isar. As duas terminações possuem a mesma pronúncia, o mesmo som de pronúncia. Isar e Isar. E o que é que uma tem diferente da outra que a gente precisa saber? Apenas uma letrinha. Uma é escrita com S. A outra é escrita com Z. Então, a gente precisa saber quando usar a terminação Isar com S e quando é que vai aparecer a terminação Isar com Z. E agora, como é que eu vou saber disso? Eu sei que as palavras estão de semelhante, que vai ser o mesmo som. Mas, o que é assim de diferente é que uma é com S e a outra com Z. Agora, como eu vou saber para usar? Eu tenho que ver de que palavrinha a palavra que eu estou formando é derivada. Os verbos, preste bem atenção. Os verbos formados, a parte da palavra que tem a letra S, na última sílaba, olha lá, letra S, na última sílaba, vai ter a terminação Isar, ou seja, a terminação escrita com S. Exemplos de palavrinhas, pesquisar, pesquisar, olha lá, a palavrinha pesquisar, a terminação Isar com S. Por quê? Porque ele é derivada da palavra pesquisar, olha lá, a palavrinha pesquisar tem no final, olha lá, veja só. A palavrinha pesquisar, que é um verbo, tá certo? Ela tem a letra S na sua última sílaba, olha aqui, a última sílaba com a presença da letrinha S. Então, por isso, quando a gente vai formar, tá certo? Escrever a palavrinha pesquisar, a terminação Isar é com S, porque ela deriva da palavra pesquisa, que tem na sua última sílaba a letra S, tá certo? E a terminação Isar, quando é que eu vou utilizar? Bem, os verbos que recebem a terminação Isar, são formados a partir de palavras que não tem a letra S na última sílaba. Exemplo, a palavrinha atual. A palavrinha que vai derivar dela é a palavrinha atualizar. E aí, eu sei que é com Z, porque atual não tem S na sua última sílaba. Então, a palavrinha que nós vamos formar é atualizar, com Z. Pronto. Olha lá. Atu. Alizar, a terminação Isar, feita com Z. Por quê? Porque a palavrinha da qual ela foi derivada não tem a última sílaba, a presença da letra S. Tá certo? Então, é só vocês lembrarem, tá certo? Exar, eu vou utilizar nos verbos onde a sua palavrinha, a palavrinha de origem, tiver o S na última sílaba. Então, os verbos formados a partir de palavras que tem a letra S na última sílaba, tem a terminação Isar com S. Já, os verbos que recebem a terminação Isar, são aqueles em que a letra S não aparece na última sílaba. Certo? Então, agora vamos aos exercícios que vocês irão fazer. Vamos lá. Vocês irão fazer o exercício da página 244, aliás, 248, 250, 251 e 252. Anotem aí, exercício da página 248, 250, 251 e 252. Tá certo? Então, façam esses exercícios aí. Ai, são quatro páginas? São, mas cada paginazinha só apresenta uma ou duas questõezinhas para você fazer. Tá certo? A maior parte são as explicações de como você fazer a questão. Tá certo? Então, façam tudo bem direitinho. E no próximo encontro virtual, eu vou estar aqui aguardando vocês. Beijos. Até a próxima. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.